Revista garante que Angelique Boyer está grávida. Mas antes de continuarmos, já deixe a sua opinião sobre o casal Angelique Boyer e Sebastián Rulli aqui embaixo nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. A revista TV Notas Doméstico publicou nesta manhã que a atriz Angelique Boyer, de 31 anos, está esperando seu primeiro filho, fruto da relação de 6 anos com o ator Sebastián Rulli, de 44 anos. A revista garante que ficou sabendo da novidade a partir de uma fonte amiga do casal, que haveria dito que a concepção do bebê teria sido planejada pelos dois já há um bom tempo. De acordo com a suposta fonte, Angelique estaria sendo bem discreta, pois estaria aguardando passar os três primeiros meses de gestação, considerando um período de risco em qualquer gravidez. No entanto, os pais de Rulli teriam sido os primeiros a serem informados da notícia da chegada de mais um neto. O ator já é pai de um garoto, com a atriz Cecília Galeano. O casal Sebastián Rulli e Angelique Boyer não confirmaram as informações passadas pela revista TV Notas. Olá, noveleiros! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui te convidar para se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações. Assim, sempre que eu postar um novo vídeo, você é notificado. Beijos no coração e até o próximo vídeo! Beijo! E aí